A Polícia Rodoviária Federal encerrou no sábado a operação duas rodas realizadas nas Rodovias Federais do Sertão de Pernambuco. A ação, que começou na última terça-feira, teve como objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas nas regiões de Salgueiro, Araripina, Trindade, retirando de circulação 129 motos irregulares que comprometiam a segurança viárias nas BR-316, na BR-116 e na BR-232. Entre as principais irregularidades, foi observado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, com apoio do grupo de motocicleta e tático, a condução dos veículos automotor, sem a Carteira Nacional de Habilitação, ocupantes sem o uso de capacetes de segurança e veículos não devidamente licenciados. No total, foram emitidas mais de mil notificações por diversas infrações. Além das violações do Código de Trânsito, foram flagrados dois casos em que as motocicletas apresentavam indícios de adulteração em seus elementos identificadores, o que é crime, né? A Operação Duas Rodas é uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, que tem sido realizada nas rodovias da região metropolitana do Recife, do Agreste e do Sertão de Pernambuco, com o apoio do grupo de motociclistas táticos. O objetivo é reforçar a segurança viária e as ações de combate ao crime na região. Então, olha a quantidade de motos, 129 motos foram apreendidas só nessas ações aí da Polícia Rodoviária Federal, nessas três cidades. Tudo com irregularidades. Bom...